Olá meus amigos, seguidores da página Roberto Lira, Ceará no Facebook, YouTube, Instagram, meu forte abraço. Obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, hein? Mulher tem casa invadida e é assassinada a bala na região. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. A dona de casa Adriana Marques de Souza, de 34 anos, foi morta a tiros nas últimas horas, já na manhã, agora pela manhã, neste domingo 29 de maio de 2022, em sua residência na Avenida Tabajara, no centro da cidade de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Segundo a polícia militar, a mulher estava em casa, quando foi surpreendida por homens armados que invadiram sua residência e efetuaram diversos tiros contra a vítima. A mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, infelizmente. A vítima era natural da cidade de Ipu, morava em São Benedito, mas era natural da cidade de Ipu. A polícia militar esteve na residência e isolou o local, até a chegada da perícia forense, onde o rabecão do IML removeu o corpo, até a sede da perícia forense. Para a sede da perícia forense em Sobral, a polícia militar passou a realizar diligências para identificar e localizar os autores do crime, mas até o momento, sem êxito, a polícia civil vai investigar o crime. Não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre a identificação dos autores. Nossos sentimentos a todos os familiares e, infelizmente, é muito triste a violência que vive, que sofre, o nosso Ceará, inclusive o nosso interior do Ceará. A população se sentindo bastante insegura, toda vez que acontece um crime de morte, aumenta a sensação de insegurança que a população sente. infelizmente, né, é uma situação muito difícil, que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que Deus ilumine a mente de cada autoridade, para que haja mais paz, mais segurança e mais paz. Mas que Deus também ilumine a mente da população, para saber escolher melhor os seus representantes, sejam nos poderes executivos, legislativos e legislativos, né, seja a nível municipal, estadual ou federal. Compartilhe nossas lives. A gente agradece de coração. São fatos tristes, mas a população precisa... Essas informações precisam circular, porque talvez o silêncio seja pior. A população precisa ficar informada do que acontece. Pode ser que sirva também como um despertar para as autoridades fazer um trabalho melhor pela população. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo e Ririo Tava, com excelentes produtos, ótimo atendimento, Cleone, Ximenez, empreendimentos em Varjota, movelaria, marmoraria e vidraçaria, Lira, perfumes e cosméticos da Rinode, você entra em contato pelo nosso WhatsApp 993-79-9537, prefixo 88. Peço também, você além de compartilhar para valer, a gente agradece de coração, pedimos também que você curta a nossa página Roberto Lira Ceará no Facebook, assim você passa a ser um seguidor nosso, e toda vez, sendo um seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação do seu celular, para assistir já do início. Você que não assistiu do início, já já a gente termina a live, a gente já entra, inicia já com a informação, quando a gente fala o apoio cultural ou outras coisas, é porque a informação já foi dada, tá certo? Você que não conseguiu entrar do início, você assiste o vídeo da nossa live, assim que a gente terminar aqui do início completo. Peço que você também inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo. Pedimos também que você... siga-me no Instagram, meu Instagram é Roberto Lira Ceará. Você também pode assistir nossos vídeos na sua televisão, pelo canal Roberto Lira no YouTube, e você que tem TV com a internet. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, que Deus tenha misericórdia da humanidade, e até nossa próxima live, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.